O salgado assado mais fácil e delicioso do mundo Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cintia Hoje vamos fazer salgado assado super fácil e delicioso Essa receita é sucesso garantido Pois tem uma massa super macia E você pode fazer com recheio de sua preferência E além de ser uma ótima opção para o lanche da sua família Você também pode fazer para vender e ganhar um dinheirinho extra Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe E vamos à receita! Em uma bacia vamos colocar 10 gramas de fermento biológico seco 20 gramas de açúcar 240 ml de água morna Mas a água aqui é morninha, tá pessoal? Não pode usar água quente Vamos bater muito bem até desmanchar todo o fermento e todo o açúcar Vamos adicionar 1 ovo 80 ml de óleo E vamos bater novamente só para misturar tudo Se você é novo aqui no canal Já convido a se inscrever e ativar o sininho Para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa Vamos começar a acrescentar a farinha de trigo aos poucos Batendo muito bem a massa Para não ficar nenhum gruminho Durante as adições de farinha Vamos colocar junto 5 gramas de sal E vamos continuar batendo muito bem Pessoal, temos aqui em casa toda semana a noite do salgado Onde substituímos a janta por pastel, pizza Mas sempre procuro fazer receitas assim Assadas ao invés de frituras Conta para mim se aí na sua casa também tem a noite do salgado E qual o salgado preferido da sua família Quando a massa pesar Vamos retirar o batedor Continuar adicionando a farinha aos poucos Sempre sovando E soltando a massa da bacia com as mãos Temos aqui na descrição do vídeo Uma sugestão de onde comprar os utensílios de cozinha Que eu uso aqui na minha casa Caso queiram dar uma olhadinha Fiquem à vontade Vamos repetir esse processo Até que a massa solte do fundo da bacia E seja possível sovar ela com as mãos Gostaria de agradecer a cada um de vocês Que deixam like E que comentam nos nossos vídeos O carinho de vocês Fortalece o nosso canal E nos incentiva A fazer cada vez mais receitinhas novas para vocês Vamos transferir a massa para a bancada enfarinhada E vamos sovar ela por uns 10 minutinhos Até que ela esteja bem macia e elástica Agora vamos polvilhar farinha na bacia Colocar a massa Tampar a bacia Cobrir com um pano E deixar descansar até a massa dobrar de tamanho E por aqui já se passaram 40 minutos E a nossa massa já cresceu Vamos retirar o ar da fermentação Transferir a massa para a bancada enfarinhada Vamos ajeitar a massa Assim com as mãos mesmo E vamos porcionar ela Eu vou cortar um pedaço de massa Para abrir um pouco de cada vez E ficar mais fácil Agora vamos abrir a nossa massa Com o auxílio de um rolo Até a espessura aproximada De 5 milímetros Para rechear o nosso salgado Vamos utilizar um recheio bem gostoso Eu vou usar carne moída Que eu refoguei com alho, cebola, tomate E temperinhos a gosto Mas você pode usar o recheio de sua preferência Só é importante que o recheio seja assim Mais sequinho Para não ficar escorrendo Na hora que você fechar o seu salgado Vamos colocar colheradas de recheio Sobre a massa Deixando um espaço Vou colocar também Um pouco de queijo mussarela ralado Vamos dobrar a massa Sobre o recheio Apertando bem Toda a volta do recheio Para ele não abrir Na hora de assar Mas se você fizer o recheio Assim mais sequinho O seu salgado Mesmo que abrir Não vai vazar Para cortar o nosso salgado Eu vou usar um aro de metal Esses cortadores que a gente compra Mas se você não tiver Não tem problema Pode usar uma tigela Pode usar um pote O que você tiver aí na sua casa Que também dá certo Vamos retirar o excesso da massa E reservar para abrir novamente Vamos colocar os nossos salgados Em uma forma untada e enfarinhada Eu estou usando aqui Uma forma de 25 por 35 centímetros E ela tem 5 centímetros de altura E eu untei ela com manteiga E polvilhei farinha de trigo Após encher a forma Vamos pincelar Uma gema batida Nos nossos salgados Polvilhar um pouquinho De orégano E levar ao forno Pré-aquecido A 200 graus Por 20 minutos Ou até que eles estejam Dourados E os nossos Salgados assados Salgados ficaram prontos E olha que lindos Que ficam esses salgados Pessoal E eles são perfeitos Para um lanche em família Para uma festa Ou até mesmo Para você vender Porque eles são muito gostosos Vou cortar um aqui Para mostrar para vocês Olha isso gente Uma massa super fofinha E macia Recheada Com uma carne Bem temperadinha E com queijinho Puxando Não tem como resistir Vou deixar aqui Duas sugestões De receitas Para vocês Sintam-se à vontade Para assistir E até a próxima receita E até a próxima receita